E aí, galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. Galera, é o seguinte, hoje eu tô fazendo um teste com o pessoal lá da VL House, tá? Você sabe qual que é o teste, Bárbara? Isso aí, velho. Qual que é? Eu tinha que pegar eles no flagra. Pegar no flagra, velho, sabe por... Eles saíram escondidos. Não, mas eles nem sabem que a gente sabe dessa informação, mas a questão é o quê? Eu, hoje, basicamente, não fui na VL House, em momento algum e não falei nada com ninguém, entendeu? E agora são, tipo, 10 horas da noite, eu tô indo lá. O horário de chegar lá, que a gente tinha estipulado em reunião, era até 11h30 da noite. Então, eu vou chegar lá agora, eu tenho que fazer meu treino, eu não treinei hoje. Você treinou, Bárbara? Não, inclusive, eu posso mostrar uma coisa? O quê? É, porque olha como meu ombro tá saindo. Seu ombro tá saindo? Mostra a mão. Caraca, velho, tá saindo mesmo, hein, velho? Ó, o ombro tá... Ó, tá como? Evoluiu, velho. Você deve colocar até uma foto sua, como é que você tava magrinho um tempo atrás. Agora tá ganhando massa. Não, tô falando que você tá ganhando massa, você não tinha essa massa no ombro. Massa muscular na parte superior. Tá ficando bom. Enfim, volta pro foco ali. O foco é esse, galera. Vamos treinar hoje, vai treinar o quê? Hoje é? Hoje é ombro. Ombro? Eu vou fazer peito e ombro. Então, nós dois vamos ficar com ombro como? Cebola. Vê se meu ombro tá bom aqui no vídeo aqui também. Não, ele fica muito melhor. Não, mas tá ok. Tá ok, tá ok. Não, isso aqui... Ó, você deu uma enchida esses dias, hein? Isso aí, o corpo de coreano vai ficar orgulhoso. Será? Aham. Vamos ver. Então é isso. Galera indo pra VL House. Vou ver como que tá lá, como que a galera tá se saindo, se a organização tá ok, se deu algum problema, se não deu. E mostrar tudo pra vocês aí durante o vídeo, tá bom? Então vambora. 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 Nossa senhora. Pera aí. Filho da mãe, até parei o vídeo, você pegou, né? Filho da mãe. Você sempre esquece aí de fazer uma trollagenzinha. Eu sempre esqueço, mas eu nunca perco. É, sim. Gostou dessa indireta aí? E eu tô... Velho, o shape tá enchendo. Essa nova dieta do Cariani aí tá... Que não passou, tá funcionando. Tá dando enchida. Não pode errar, né? Quando o dia seguido. Não posso errar. Chegar depois do treino, é uma pizza. Nova dieta, véi. Vambora. Não vou cansar de mostrar o jipão, véi. Esse carro aqui até hoje eu acho que é o que eu mais gostei, véi. Tem mais que a Z4, mas... A Z4 dá saudade também. O jip é da hora, mas a Z4 dá saudade, né, véi? Dá saudade. Ainda mais quando abre o capô, né? Aí a gente ia assim... Bora, galera. Bora pra VL House, my brother. Aí, galera. Já cheguei agora pra treinar, my brother. Ó, ó. Energético, life strong. Zero sódio, zero caloria. Muita energia. Lá na minha loja de baratos suplementos você encontra. Baratos suplementos.com.br. Zero tudo. E vamos treinar. A casa aí, dez e meia da noite. A casa tá bem tranquila por enquanto. Bem tranquila. Aí, ó. O pessoal tá tranquilão. Acho que consertou, refletou. Tá ficando bonita a casa, hein, galera. Nós vamos fazer muita coisa aqui, véi. Muita coisa. Acompanha que tem muita coisa por ver. A academia aqui já tá saindo, véi. Vai ser diferenciada. Vamos ver como é que a galera tá aí. Cheguei aqui, tô, mano. Toda vez que eu vou te gravar, você tá comendo. Só come, véi. Você tá querendo o quê? Faz o crescimento, né? Faz o crescimento? Arnold é nóis. Ah, véi. Caraca, quem fez isso? Acabou a luz? Não, eu já falei que eu sei mesmo. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bom? Pra quem não sabe, o Léo que tá sendo chato da semana. Como é que tem umas coisas aí, véi? Já acordou a galera hoje, véi. Hoje. Já acordou a galera como? Estilo militar. Como você fez? Já mandei uma alvorada. Já gravei o vídeo, tô pano ele agora. Daqui a pouco já vou soltar no meu canal. É EstivanTV, já pode ir lá que... Essa é a ideia, pai. Essa é a ideia. Mas cadê o Fabriziz e a Gêmeas aí? Não entendi. Cadê o Fabriziz e a Gêmeas? Eles saíram às oito horas da noite. Mas vocês viram pra onde eles foram? Não. Eu já vi. Foram fazer tatuagem. Acabei de ver no Instagram, na postagem. Ou seja, eles só podem voltar se tiver com o teste. Tô certo ou tô errado? Certo. Eu tenho que até pedir a opinião da galera a respeito disso, né, galera? Porque, por exemplo, na minha opinião... E eu até falei com o Fabriziz. Eu falei, Fabriziz, se você for tatuar, ao invés de você ir no tatuador, chama ele pra vir aqui. Ele faz o teste e ele vem aqui, entendeu? É muito mais fácil. Eu tenho um amigo meu que é tatuador, que inclusive fez essa tatuagem minha aqui, ó. Que eu não vou dar pra ver que agora tá cheio de pelo, ó. Esse leão aqui e tal. Ele que fechou aqui pra mim. E o cara falou, não, eu venho aí e tal, não sei o que. Eu consigo fazer essa tatuagem pra vocês, entendeu? Então, tipo assim, o cara poderia ter vindo aqui. Então, eu não sei. Vai ser se chegar aí na loucura, nós vamos ter que... Quer dizer, nós não, né? O Léo, velho. Vamos ver o que que é. Eu vou só gravar, rapaz. Você vai ter que dar um recado. Vai ser... A entrada é permitida só com o exame negativo de Covid. Então, não importa. Vai ficar aí na porta, acampando. Vai se acampando. É sem piedade. Você quer a madeirada, vai na diagonal, entendeu? E outra coisa. Olha o que a gente falou do horário, que era 11 e meia, né? Até 11 e meia. Eles têm até 11 e meia pra chegar também. Essa é a ideia, né? Eles têm até 11 e meia. Cadê a chave falando isso? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Chave. A chave não pode sair daqui, ó, galera. Essa chave aqui é proibida a saída do cruzeiro que tá ainda. Só dá chama aqui. Tava assim. Posso pra que time, Pão? Só botafoguês. Botafogo você, pô. Eu sou cruzeiro. Cruzeiro. Então, se chegar os caras aí, você vai falar que tem que fazer a campana lá fora? Poucas ideias. Eu não entro... Não dá pra acreditar ele falando nisso, né? Não dá, não. Não parece estar saindo da boca dele, né? Não parece. Só entra aqui em contexto de Covid negativo. Se tiver positivo, é daqui pro hospital. Depende aí. Mas isso é verdade, galera. Tem que fazer isso. Porque, assim... Até pra galera entender que não tem necessidade de sair daqui pra coisa que, tipo assim, realmente não é essencial. Ah, não vai na farmácia, não vai no supermercado, não vai, às vezes, na casa dos pais que estão em isolamento. Tipo assim, na minha cabeça não faz sentido ficar saindo daqui. Porque depois vai trazer o vírus aqui pra dentro da casa. Imagina, todo mundo pega o pônei em preparação. Fala o que aconteceu pra galera, pônei. Só a última preparação. Só pra galera, não. Isso aqui é um caso real que aconteceu dentro de uma casa de atletas, ou seja, basicamente uma coisa que a gente tá fazendo aqui na VL House e que aconteceu. O que aconteceu com você, pônei? Foi faltando... No dia da pesagem, pro Mr. Santos... Você ia competir. Eu ia competir no sábado. Uma hora antes de eu sair pra pesagem. Faltando uma hora. Eu recebi a ligação que eu tava com Covid e não ia poder participar. Pá, não só eu, mas mais três atletas que também estavam em finalização. Na casa. Na casa. Ou seja, alguém deve ter saído pra coisa que não precisava. É. Pegou o vírus, trouxe pra você e mesmo que é assintomático, você pode competir? Você subiu? Não pude. Foi impedido de competir. Então imagina que acontece algo aqui, Silvio. Você fez quanto tempo de preparação? Ah, velho. Eu fiquei três meses de preparação lá em São Paulo. Só imagina. A pessoa às vezes tem preparação aqui porque a vacina não tá... Enquanto não sair, não tem como a gente fazer nada. Tipo, aí vamos pro pônei, tem preparação, vai subir no Arnold. Na semana do Arnold, alguém pega e sai pra... Sei lá, sai pra ver o amigo, não sei o que. O amigo, não sei o que. Passa, passa pro pônei, deu positivo e não compete. Imagina. De novo. De novo. Não, de novo não. Pelo amor de Deus, né? Não dá aí, não dá não. Mas é por isso que a gente tem que tomar essas medidas, né? Não tem como... E é uma questão que vai além até da competição, né? Porque é uma coisa muito séria. Tem pessoas que estão morrendo por causa disso. Muita gente. Mais de 300... Quase 350 mil mortos, vai. Já, velho. É uma coisa muito perigosa que tem que ter ali a disciplina pra gente combater. E é isso. Não vão entrar enquanto não tiver com teste negativo. Eu quero ver o Néo ali na frente. Não vão entrar, não vão entrar. Essa eu quero ver. Agora eu tô doido pra eles voltarem, só pra eu ver essa cena. Eu acho que eles não vão chegar. Primeiro, acho que eles vão chegar a tempo de ouro e meio. Eu acho que eles vão dormir lá na casa da Kim e da Cat. Será que não? Gravar um vídeo. E acordar amanhã? Faz sentido. É, ué. E vir amanhã com o teste. Eu espero. É o mais lógico a se fazer. Só que o mais lógico que isso, é que eu vou treinar agora, meu brother. É o certo. Peito e ombro. Treino hoje? Treinei. O quê? Treinei costas. Costas? E você? Eu tava te esperando pra gente treinar. Não treinou, não? Vambora então, pai. Peito e ombro agora. Ih, você tá ferrado, pai. Se eu não chegasse. Não, eu já tava... Ah, porque você ia treinar agora. Eu te avisei que eu tava vindo. Entendi. Vou treinar agora, velho. O pessoal tá achando que o Lélis tá ali. Acharam que o Lélis tá moscando, né? Tá moscando. Falou, pô, o Lélis tá moscando. Não vai vir, não. Tava só esperando a hora certa. É ou não é? O que é isso? Então, eu comprei esse aqui pra ser shampoo e condicionador lá do banheiro. Cada banheiro. Tá no baixo? O que foi? Tá pegando? Tá colando banheirinho, entendeu? Bonito. Até pra convidado, tipo, ah, não precisar sair e comprar, vai ter tudo aqui. Faz sentido. Da hora, velho. Vamos pôr isso aqui lá em casa também, ó. Calma, cara. Não rouba ainda, não. Esse daqui é daqui. Não é por nada, não. Não queria falar nada, não. Mas a dieta que o Cariani tá me passando tá... Tá funcionando, velho, ó. Tô ficando maior, pai. Ó. Olha isso aqui, velho. Tô ficando maior. Tá dando crescido, olha. Deu uma enxada. Deu uma enxada. Gorgonoide, você tá achando que você vai me passar, né, meu irmão? Vou buscar. Agora é peito. Peito e ombro. Principalmente essa porção clavicular, galera, é uma das maiores dificuldades que eu tenho na parte do peitoral, né? Pra desenvolver esse feixe superior aqui. Ou seja, justamente pra tampar esse osso aqui, ó. Preencher isso aqui de musculatura, entendeu? Quanto mais preenchido aqui, melhor. Vai ficar mais bonito e mais preenchido físico quando faz a pose de Men's Physique. Então vou até passar algumas dicas pra vocês de como desenvolver isso, que é basicamente realmente você fazer exercícios inclinados. Fazer exercícios inclinados. Tanto você empurrar, tá? Exercícios de empurrar, como supino mesmo que você faz, tanto com halteres quanto com barras e crucifixos também, que funcionam muito bem. Vocês vão ver no treino que dá muito resultado. Vambora. Caralho, velho. Tem um frango dentro da academia, mano. Que sacanagem, velho. Esse frango aqui, velho, eu posso estar fazendo peito. Tenho certeza. Frango só faz peito, velho. Tenho certeza que eu posso estar conto. Quer ver? Tá treinando o quê, pai? Ombro? É. Ah, surpreendeu, então. Mano, você tem noção que você tem o peso do pônei? É. Quantos quilos você tem? Falando, não, 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 tô zoando. Essa é a... E o pônei? 71. O pônei tem 1 quilômetro. Detalhe, fica em pé. Fica em pé. A altura. Tá parecendo o Visconde Sabugosa, velho. É igual os caras que estão te zoando, velho. Visconde Sabugosa, velho. Pô, esse cara tá me usando o Visconde Sabugosa. Não, o foda é o quê? Você é alto, né? Você tem praticamente minha altura, 1,80m, né? 1,80m. Então, tipo assim, pra preencher esse físico aí, cara, complicado. Mas relaxa que podia ser pior. Imagina o Capital América aqui tem 1,89m. E ele ganhou 10 quilos aí. Não, ganhou 10, mas perdeu 20, né? Esse que eu pônei pro... Não adiantou nada. Bora treinar, então. Tá acabando? Fechei. Acabou. Então, vambora. Você vai fazer ombro, né, pai? Hoje tá virando o dia internacional de ombro. Vambora. O dia do ombro. Bora. Eu acho que 30 não vai não, hein, pai? Cuidado, hein? Falei, caralho? Falei? Eu ia segurar pra você ter que sair. Falei ou não falei? Falei ou não falei? Falei. Mas ele tentou. Tentou, mas eu falei pra ele tentar. Ele vai dar o contrário do frango. O frango eu falo pra ele e ele fala que não dá. Ou se eu falo que não dá, você faz o bagulho. Mas será que 25 vai? Não, 25 eu falei pra você, mas falei 25. Mas já pegassem energia aqui nessa... Nessa... Nessa série. Tentando fazer. O problema é que aí... A próxima eu já quero ver ele me acompanhar, né, velho? Então o bicho vai pegar, meu brother. Vambora. 5, como vai, oito? 6, vem. 7, mais uma. Na próxima... Concentra antes de começar a fazer. Já tá mais. Tá leve. Tá leve. Tentando. Tentando. Se inscreva no canal. 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 E aí já chegou na hora, velho. Nossa senhora, o Cariano que mandou. Obrigado, viu, Cariano. Ele falou, é 4 mil calorias pra dentro. Limpa ou suja? Ele falou que eu tenho que comer. Acho que a doce o senhor não vai gostar. A doce ela tá meio esquisita. A cara dela tá diferenciada. Mas era pra ser morango. Mas era pra ser morango, então era com morango. Com abacaxi, velho. E a Nutella nem é Nutella, é tipo uma calda. Mas o abacaxi é bom, né? Não sei, vamos ver. Pra depois do treino. Vamos ver, eu tinha achado a doce meio esquisita. Mas vou comer. Olha a piscina, ó. Bonito, ó. Ó, se liga. Aqui de dentro acende, acho que é aqui, ó. Não. Quem volta, acende aqui, ó. Aí, ó. Galera, é o seguinte. Sabem o que aconteceu? O Fabrizio e as gêmeas ficaram sabendo que a gente tava aqui e não voltaram. Mas eles iam voltar fora de horário. E a gente ainda vai dormir aqui. Você que propôs essa ideia, né? Vai dormir aqui pra fiscalizar? É, ué. Porque aí, quando eles vão tentar voltar... Amanhã eles vão tentar voltar dando migué. Eu acho que eles não vão voltar com o teste. Aí eles vão tentar dar migué, você acha? É, eles vão tentar entrar. Tipo assim, ah, não. A gente dormiu fora porque passa do horário, porque 11 e meia não entra. Mas eles mandam mensagem aí querendo entrar por alguém. Então é isso, galera. Tamo junto. A casa aqui tá muito bonita. Falta a gente ver os refletores ali na frente de futebol, olha. Assim ela já fica bem clara, tá vendo? Já fica muito bom. Que a gente trocou esses refletores aqui. Só que ainda tem esses dois aqui, ó. Que são igual refletor de futebol mesmo, sabe? Então deixa a casa bem iluminada. E fica bem legal, né, cara? Fica bem legal. E falando de novo, antes de finalizar o vídeo. O Arnold de Sunga vai viver. Eu só tenho que arrumar artista pra fazer isso, né, gente? Você conhece até alguém de Belo Horizonte, da região aí, que faz esse tipo de trabalho, tá? Me avisa, me manda um direct, tá? No Instagram. Pode deixar no comentário aqui desse vídeo também. Pra eu arrumar realmente alguém pra fazer uma arte nessa parede inteira, cara. Olha aqui, ó. Pra eu não ter que só pintar normal aí e deixar ela branca aqui, ó. Já vamos fazer tudo de uma vez. Deixar a casa com uma cara diferente. Com uma cara mais nossa, né? Fazer isso também pra academia, pros outros lugares. Deixar a casa com uma cara muito legal. Então vambora. Isso aí? Isso aí, cara. Vai ficar doido aqui. Tudo colorido, tudo caminhado. Vai ficar doido. Essa é a ideia. Eu não quero mais ser um frego. Nunca mais eu vou parar de malhar. Não quero mais ser um palito na fila. Eu quero ver quem vai me zoar. Porque eu já tenho meu. Pensa. 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 Pensa.